Tribunal Superior Eleitoral nega bescorpos aos ex-governadores do Rio de Janeiro, Rosinha e Antony Garotinho. Repórter Viviane Novaes com as informações. Boa noite, Viviane. Boa noite, William. Boa noite a todos. O pedido foi negado pelo ministro Jorge Mussi. O ex-governador Antony Garotinho vai permanecer preso em Bangu 8, como já havia decretado a Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. Já a Rosinha Garotinho, que foi solta no último dia 30, vai permanecer com tornozeleira eletrônica. O casal é investigado pela Polícia Federal por crimes eleitorais em Campos de Goitacazes, no norte fluminense. William.